Ela virou, não deixa ela virar Foi por causa da rapa que não soube remar Nasceu com o seu peixe, não soubesse nada Que tirava a rapa lá do fundo do mar Sire pra cá, sire pra lá A rapa é nova e quer passar Sire pra cá, sire pra lá A rapa é nova e quer passar Eu já era virar Foi por causa da rapa que não soube remar Nasceu com o seu peixe, não soubesse nada Que tirava a rapa lá do fundo do mar Sire pra cá, sire pra lá A rapa é nova e quer passar Sire pra cá, sire pra lá A rapa é nova e quer passar Estrados de sol, jogavam cachorro Tira a porta, deixa ficar Guerreiros, famereiros, fazem zigue-zigue-zá Guerreiros, famereiros, fazem zigue-zigue-zá Estrados de sol, jogavam cachorro Tira a porta, deixa ficar Guerreiros, famereiros, fazem zigue-zigue-zá Guerreiros, famereiros, fazem zigue-zigue-zá Sire pra cá, sire pra cá, sire pra cá Sire, 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 sire Pula de uma perna só Não apareça por aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau